Olá pessoal, estamos de volta com mais informações aqui no canal Brasil Notícias Olha, gente, é incrível, olha, eu tenho que, eu preciso fazer essa matéria Bom, vocês viram que agora há pouco a gente trouxe matérias aí falando sobre o pedido de Lula Pra ir lá no velório Vocês viram eu trazendo matérias aí do Dias Toffoli Dando autorização em cima da hora que não deu mais tempo Depois a gente trouxe aí, né, Lula já, né, já começando a dar uma de vítima, não sei o que e tal Dizendo que não aceitaria que fosse fazer lá numa estalagem militar, né, no quartel Ir lá ver os familiares e tal Gente, aí teve um camarada que fez um comentário aqui na internet No canal, esqueci o nome dele agora, rapaz Mas ele falou na questão de dois irmãos de Lula que morreram E aí eu fui procurar E quando eu vou procurar alguém lá no site onde a gente pega a notícia Foi lá e publicou essa matéria já Eu falei, ah, rapaz, tá certo aqui o negócio Olha só, gente, que interessante A cara de pau Eu com pena do cara, apesar de tudo, né Apesar do cara ter aprontado tudo que aprontou Mas a gente como ser humano que nós somos A gente às vezes acaba se solidarizando Se solidarizando Se esquece a palavra, não sei, acabei de se for Se não for, eu inventei agora Fica assim mesmo E a gente acaba, né, tendo uma certa solidariedade pelo cidadão E aí eu descubro que o cara Teve dois meio-irmãos que morreram E ele, como presidente da república Foi viajar Não foi visitar os irmãos Aí agora que tá preso Ele resolveu querer É, visitar os irmãos Não, velório, né E agora que ele tá preso Aí ele resolveu querer Ir pro velório do irmão Falei, ah, rapaz Peraí, eu tô ficando mole mesmo Vamos na matéria Que eu sei que vocês querem ver essa matéria Olha só, gente, isso aqui Lula não foi ao enterro de dois meio-irmãos Ditadura o deixou ir ao enterro da mãe Quer dizer, olha só que engraçado Ele não foi ao enterro de dois irmãos E agora querendo um irmão Reclama tanto da ditadura que é opressiva A ditadura deixou o cara aí no velório da mãe Vamos na matéria Uma mensagem que circula pelas redes sociais Acusa o ex-presidente Lula De simulação após a morte do seu irmão mais velho Genival Inácio da Silva, o Vavá 79 anos Na última terça-feira, 29 Em decorrência de câncer de pulmão Lula é um enganador Isso aqui, gente, é a parte da mensagem, tá Lula é um enganador Pediu para ir ao enterro de Vavá Mas nunca foi ao enterro de irmão Enquanto esteve solto Acusa a mensagem Compartilhada em aplicativos de mensagens Em 2004, já presidente Nem sequer foi ao velório de João Inácio Que faleceu de câncer Em 2005, também não foi ao enterro De Odair Inácio Irmão que morreu do coração Bom, verdadeiro Lula não foi ao enterro dos meios e mãos Enquanto Presidente Bom, juízos de valor a parte Juízos de valor a parte O fato narrado na mensagem é verdadeiro Dois irmãos do ex-presidente Morreram enquanto Lula ocupava o cargo Entre 2003 e 2010 E ele não foi a nenhum dos enterros João Inácio da Silva Neto Então com 41 anos Morreu no dia 16 de dezembro de 2004 Com falência múltipla dos órgãos Em decorrência de um câncer Diagnosticado tardiamente No dia seguinte No cemitério pauliceia Em São Bernardo do Campo Na Grande de São Paulo Ele foi enterrado Quer dizer, ó só O irmão morreu e ele nem Nem tchum Bom Naquela semana Lula participava Como chefe de estado Da 27ª reunião de cúpula do Mercosul Em Ouro Preto Minas Gerais Enviou outro irmão Frei Chico em seu lugar Segundo informou o Planalto Na ocasião Um mês depois No dia 18 de janeiro de 2005 O Daíra Inácio de Góes Então com 52 anos Morreu De um infarto Heminocárdio Enquanto estava internado Em uma clínica de reabilitação Ele lutava contra o alcoolismo Havia 3 anos Seu corpo foi enterrado No dia 20 Daquele mês Também em São Bernardo do Campo Deixa eu ver aqui Continuando aqui Pula isso aqui Aqui Vamos lá Cadê? Aqui O então presidente Tinha marcado viagens oficiais A época Lula reclamou Que só havia sido avisado Do falecimento Na manhã do enterro Ambos eram irmão de Lula Por parte de pai Enquanto Vavá era irmão Por parte de pai De mãe Deixa eu pular isso aqui Na época em que foi líder sindical O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foi preso por 31 dias No ano de 1980 Pela ditadura militar Durante o período Ele foi liberado Para acompanhar o enterro De sua mãe Dona Lindo Tá aqui Bom Deixa eu ver aqui Bom Ditadura deixou o Lula Ir ao enterro da mãe Lula Então líder sindicalista Estava preso Em 1980 No DOPS Departamento de Ordem Política E Social Por ter liderado Uma greve operária Naquele ano Lula foi ao velório Na capela do hospital Beneficiência portuguesa Em São Caetano do Sul No dia 12 de maio De 1980 Acompanhado Da mulher Marisa Letícia E de dois Policiais A paisana No dia seguinte Voltou a sair do cárcere Para ir ao enterro Bom gente Tá aqui Né Que Bom Tá aqui Quem tomou conta de Lula Naquela época Foram dois policiais A paisana Gente Tá aqui a matéria Né É É muito interessante A gente prestar atenção Nos fatos Tá vendo como é que são as coisas Lulinha fez o maior escarcel Agora Mas você vê que a única vez As únicas vezes Que ele se interessa De ir no enterro É quando ele está preso Né O enterro da mãe Ele estava preso Aí ele resolveu ir Depois teve o enterro Dos dois irmãos Ele era presidente Da república Fez nem questão de ir Viajou Estava né Enfim E agora O irmão Vavá morreu Lula estava preso E aí o que ele faz O maior escarcel do mundo Para poder ir lá Visitar o O É Prestar as condolências Do luto Ao irmão Bom gente É enfim Tá aqui a matéria Né Lula De uma certa forma Estava usando Como sempre eles fazem Né Eles usam uma situação É Que as vezes não é muito boa Como usam a da Marielle Franco Né Agora ele ia usar essa do irmão Agora para poder sair da cadeia Tal Tal Mas Segundo a matéria Eu vou deixar a descrição Da matéria para vocês Vou deixar o link da matéria Na descrição Né Ela continua aqui Mas daqui para frente Vai falando De 20 não sei quantos filhos Que o pai de Lula teve Com não sei quantas mulheres E Aquele negócio É um rolo gente É que vocês acessam É que vocês vão ver Que até onde eu li Tá Tá bom Agora daqui Eu parei Para baixo Aí dá um nó danado Porque fala de um monte de mulher Que o pai do Lula teve E um nó Enfim Mas uma coisa que trata aqui É que Lula nunca foi A enterro de irmão algum Tá aqui na matéria Diz que Lula nunca foi A enterro de irmão algum E aí quer dizer É muito estranho gente Agora de repente Nesse exato momento Que ele está preso Aí ele vem com esse negócio De direito Com esse negócio de Não eu quero Porque é um direito E blá 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 E blá 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 Bom Tá aqui a matéria Canal Brasil Notícias Traz a informação Tá aí você Né Isso aí nada mais Nada menos Do que mais uma mentira De Lula Para poder Dar um rolezinho De vassoura por aí Canal Brasil Notícias E eu aqui gente Dizendo Coitado do cara Não O irmão morreu E tal Que a gente É ser humano A gente tem coração Mas Fazer o que A gente se engana né Paciência Ainda bem que Dá para desenganar Mais dinheiro né Ainda vai cobrar A consciência Tem vocês aí Do outro lado Comentando E a gente Tá sempre Tô sempre vendo E aí eu vi O comentário Do rapaz aí Que falou Dos dois irmãos Que ele não tinha Ainda Fui procurar E achei a matéria De hoje também Olha só que bacana Canal Brasil Notícias Traz a informação Até você A gente volta A qualquer momento Com mais informações Mais notícias